A Polícia Federal realiza hoje mais uma etapa da operação contra envolvidos no suposto esquema de corrupção na Petrobras. Estão sendo cumpridos mandados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador. Cerca de 300 policiais federais cumprem 51 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, 6 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva. O objetivo das investigações desta fase é o cumprimento de medidas cautelares a partir de representação policial. As ações são relacionadas a três grupos. Um grupo empresarial responsável por pagamento de vantagens ilícitas, um operador de propina no âmbito da Petrobras e um grupo recebedor com participação já confirmada por meio de contas no exterior, que somam mais de 7 milhões de reais. Os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde devem ficar à disposição da Justiça Federal.